Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, vou falar um B.O. que a gente teve aqui na Samsung M4020 Houve um anúncio baratão lá no Mercado Livre, toner por R$ 50,00, faz na média de 15 a 20 mil impressões E aí eu acabei comprando 5 toners, só que velho, que toner porcaria, galera, toner porcaria Porque o toner que veio nela já era paralelo, né? Então, foi com a impressora, com o toner cheio E o Fábio mandou mais um toner separado E aí eu usei esse toner, fez ela na média de... na casa de 10, 15 mil impressões E aí eu acabei pedindo um toner baratinho no Mercado Livre, cara Só que velho, não prestou Eu vou tentar, talvez, depois lá na frente, salvar só o pó e colocar nesses toners novos que eu comprei hoje, beleza? Então, o toner que eu acabei comprando Eu vou deixar o telefone da vendedora na descrição Quem me indicou foi o próprio Fábio, né? Da onde ele comprou... Onde ele compra e comprou os toners da M4020 que veio com ela Cara, tem uma diferença absurda Pra vocês terem uma ideia, o toner que a gente comprou baratinho Ele não aguentou mil impressões, começou a riscar a impressão e ficou muito, muito ruim Então eu vou fazer um teste aqui pra vocês verem Aqui no PC Eu tô gravando aqui, galera, a gente tá no pé aqui Já são mais de 6 horas e a gente tá aqui ainda Então eu vou imprimir aqui, Ctrl P É... M4020 Samsung aqui Ó, de natural Um teste de preto chapado Ó Fazer esse teste aqui Vamos ver lá como é que tá Aí, ó Essa M4020 tá aqui Ih, tá desligado Vou ligar ela Enquanto isso, pessoal É... Pra gente acelerar o vídeo Eu vou abrindo a caixa dos toners novos Deixa eu pôr aqui, ó Num ângulo aqui que a gente possa pôr Pra vocês enxergarem A gente Abrindo a caixa Vou pôr aqui, galera Vou pegar o vestibular Deixa eu pôr aqui Aqui tá a nossa Eu paguei Deixa eu ver aqui Valor unitário 73 reais Comprei 5 toners Com o frete pra mim Cadê o valor total aqui? 413 reais com o frete Beleza? Ó, a caixa é bonita, amor Ó É aí, ó Essa marca aqui, galera Beleza? Estranho, né? A caixa não era assim, não Ela é MG, né? Não era essa caixa, não Essa aqui já é outra Aí vamos ver Vamos fazer o teste Ó lá, imprimiu Um toner Deixa eu ver Chegar aqui, galera Eu não pedi pra Natália Se arrumar que ela tá no pega Aqui, galera, ó Tá no pega aqui É... Vou mostrar pra vocês Como tá saindo A impressão No toner Que a gente comprou No Mercado Livre Que... Enfim Eu já tava no terceiro Tentando Já no terceiro toner Já desisti E esse aqui é o resultado Que a gente tá tendo De um preto chapado Com papel sulfite No toner Baratinho De 50 reais No Mercado Livre Eu não vou falar Que marca aqui, galera Que eu não quero queimar a empresa, tá? Eu quero falar Daquilo que é bom O que é bom Provavelmente vai ser aquilo lá O que eu comprei A embalagem era diferente A que veio com o Fábio, né? A embalagem era diferente Só que o furnecedor é o mesmo Então vamos ver Vamos ver aí a qualidade, galera Espero que... Espero que dê bom pra nós O slet Bom, a troca aqui é muito fácil Todo mundo já conhece O Fábio falou O Fábio falou Que esse toner aqui Que eu comprei Do Mercado Livre Não é assim Um toner Compatível ou paralelo Ele é um toner Reutilizado Então Ele já foi usado Uma vez Colocaram Pão nele E... Sei lá Deram uma limpada No cilindro E me venderam É mais ou menos isso Olha aí, ó Esse aqui É o que não prestou, galera Se olha assim Normal, né? Enfim Esse aqui não teve o que, né amor? Nem mil impressões Nem mil impressões, né? Nem duzentos impressões Já tá arriscando assim, ó Esse aqui, cara Atrapalha demais A produtividade da gente Então vamos colocar O toner novo Vou pôr aqui rapidinho Tá, mano? Aí, ó Aqui você Igual Mais fácil que abrir Caixinhas de leite Com aquelas coisinhas fáceis Mais fácil que abrir Pra cor de bolacha, ó E não tô ganhando Por isso não, viu, pessoal? Paguei pelo material Pelo toner E agora vocês vão descobrir Com o Nico Isso aqui é bom Tá bem embaladinho, ó Ó, bem embalado, galera Comprei cinco, mano Bom, como eu confio na qualidade, galera Eu já meti bala nesse aqui Ó o mesmo toner Vocês vão ver Comigo se presta Bom, pessoal Eu vou deixar o contato Da vendedora aí O nome dela é Amanda O Fábio que me indicou Se der bom Eu vou indicar Se não der bom Eu não indico, não Vamos aqui de cobaia Aí, ó Belezinha, né? Tem uma chavinha aqui Não sei o que que é Vou pôr aqui e já era Ih, não tá entrando, não Saiu que eu tenho que tirar Essa parada aqui? Improvável, né? Tem umas travinhas aqui Acho que eu tinha que tirar É essa aqui Simbora Pô, 70 conto Fazer 15 mil impressões, galera É um absurdo, né? Que fosse 10 mil impressões, galera 10 mil impressões por 70 reais É um absurdo É... Deixa eu só Olha lá Olha lá Preto chapado Mesmo arquivo Vou pôr nela pra Entender Vamos ver como vai sair Esse trem aqui Bidizinho sem corte Caraca, velho Olha a diferença, galera Deu bom, hein, pessoal? Já deu pra ver que a qualidade é excelente Excelente Olha aí, ó Rema... Como fala? Rema na faturado Rema faturado Eu não sei como... Rema... Rema no faturado É isso? Rema no faturado É esse E esse aqui é o compartilho Tá vendo, ó Esse chapadão Se saiu assim, galera Tá filé? Quando eu colocava o tornei novo E fazia assim Não saia chapadão, tá ligado? Já saia bem riscado E é isso, galera Qualidade Tá vista por vocês Tá aprovado Vou deixar aí o link da galera Não tô ganhando pra isso Só vou pôr a descrição aí Porque o pessoal pede muito aí nos comentários Bom, se achar dessa marca aqui também Outro fornecedor, não sei Às vezes vale a pena arriscar Vamos ver Onde que é essa galera aqui? E... Não tem falando onde é Ah, fabricado é uma China China China, China Importado por fulano de tal Data da fabricação 7 de 2023 Validade 2026 Tem 3 anos aí de garantia Beleza? E é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Vamos pro zoom pra cima Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Valeu Ai, ai M4020 aí Falou